E aí Danibala, que solo dos caras é esse, hein? É os diferenciados! É Frank e a Jato Oxi, já preparei a festinha Vou convidar todas as amiguinhas Oxi, o negócio vai ficar bom Vai ser só derrame de chandão Pega o Red Bull e o Black Lab e põe na mesa Pega as escoffes de tomar banho de cerveja Elas ficam loucas com o poder da ostentação Mas é os moleque do cifrão Fica tranquilo e deixa tudo acontecer Garanto que essa noite vou te dar prazer Quando eu disser, as meninas vão dançar Quica, treme, mexe sem parar Oh, 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 delirio e concentro No aquecimento, essa bandida é o terror Oh, 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 delirio e concentro No aquecimento, essa bandida é o terror Eu disse, oh, 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 delirio e concentro No aquecimento, essa bandida é o terror Oh, 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 delirio e concentro No aquecimento, essa bandida é o terror Hoje já preparei a festinha Vou convidar todas as amiguinha Hoje o negócio vai ficar bom Mas eu só derrame de chandão Pega o Red Bull e o Black Lab e põe na mesa Pega as scopes de tomar banho de cerveja Relaxa e coloca com o poder da ostentação Mas é os moleque do cifrão Do cifrão Fica tranquilo e deixa tudo acontecer Garanto que essa noite vou te dar prazer Quando eu disser, as meninas vão dançar Quica, treme, mexe sem parar Oh, 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 delirio e concentro No aquecimento, essa bandida é o terror Oh, 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 delirio e concentro No aquecimento, essa bandida é o terror Eu disse, oh, 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 delirio e concentro No aquecimento, essa bandida é o terror Oh, 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 delirio e concentro No aquecimento, essa bandida é o terror Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti